Diz que não precisa a cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim, é ser de coração Não diga não precisa, tem que ser assim É seu meu coração, não diga não precisa Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho Mas viverão sonhar com você, tanto faz Não diga não precisa